Uma pesquisa mostrou que o estresse no trabalho pode ser mais um fator de risco para o acidente vascular cerebral, AVC. Uma doença que pode deixar sequelas e até matar. Fumante com pressão alta e hábitos pouco saudáveis. A vida da Viviana era um prato cheio para o AVC, o acidente vascular cerebral. A doença comprometeu vários movimentos. Eu sou canhota, me afetou o lado esquerdo. Eu gosto de escrever, eu gosto de estudar e eu perdi isso. São dois os tipos de AVC. O isquêmico ocorre quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem. No hemorrágico, normalmente mais grave, há um rompimento e sangramento na área próxima. Essa é a segunda doença que mais mata no mundo. E quem sobrevive a ela raramente escapa das sequelas. Uma pesquisa da Associação Americana do Coração mostrou que o estresse no trabalho aumenta em até 45% as chances de uma pessoa sofrer um AVC. Especialmente se mantiver por mais de uma década longas jornadas sem o descanso necessário no ritmo desgastante. O estresse em dia geral vai aumentar a pressão, aumentar a frequência cardíaca, começa a ganhar de peso, fica mais sedentária. Todos esses fatores vão levar a aumento da pressão e aí favorecer também o quadro inflamatório. O médico reforça que o atendimento rápido pode ajudar a reduzir sequelas. Ficar atento aos sinais é fundamental. Uma pessoa que está com alteração da fala, alteração de consciência, alteração de comportamento, alteração no equilíbrio, perda de força no braço ou sensibilidade, reclamar de formigamento ou está se sentindo um pouco anestesiado, já você pode desconfiar que isso pode ser um sinal precoce que a pessoa deve estar tendo uma asquemia. Depois do AVC, é a fisioterapia que pode fazer a diferença. A gente tenta aplicar uma quantidade grande de exercícios bem complexos para ativar novas áreas do cérebro para fazer uma função que foi perdida. Para quem sofre um trauma desse, o passo mais importante é não desistir do tratamento. Eu preciso ser independente para tocar uma roupa, para fazer uma comida, entendeu? A vida normalmente é boa, faz falta.